Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ Na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis, tamo junto e bora pro vídeo. E aí, gente, eu vou te matar na coronhada. É, não. Tem que tá no nosso time aí. Ah, não, foi mostra no meu time. Foi volta no meu time aqui. Ó a pistola, que pistola pesada é essa aí, mano? Moleque lixo. Ih, mano, tem lança-granata. Ô, primeira pessoa? Começou, começou. Eu vou matar a coronhada, não, se lança-granata é f***. Ai, primeira pessoa. Ixi, mano. Não, eu ativei não, já tava assim lá, viado, já tava assim lá, já, aham. Ô TJ, só pra eu não matar na coronhada, né, mano? Não, dá pra matar na coronhada, viado. Ainda não, acho que ainda não, mano. Dá, mano. Agora eu quero ver as habilidades do Vida do Crime. Agora vamos jogar em Vida do Crime mesmo. É igual Vida do Crime, ó. Tá direito aí, ó. Olha a thumb. As thumb já era, mano, as thumb já era. É impossível, mano. Pistolinha lixo. Focando uma oreca em sua pica. Mano, que pistola ruim, velho. Caraca, mano. Eu deixei, eu deixei o presente, viado. Deixou o quê? O presente, pô. Cê tava me atirando e joguei a granada. Ah, tá. Agora eu tenho que mostrar as habilidades do Vida do Crime. Aí, virei sniper, muito bagulho isso. Clodiu tudo aqui, vacilou. É uma barulha. Cadê, pô? Eita, mano. Quem nasceu aqui em cima? Eu coletei. Caralho! Tenta rodar, ó. Tenta rodar, ó. Desgrama. Tenta rodar, viado. Pra você ver que desgrama, velho. Babanegra. É babanegra. Na moral, babanegra. Agora é mim, velho. Agora é B do Crime na vez, tá ligado? Babanegra. Eita, mano. Nossa. Parece que eu pulei dentro do esgoto ali, velho. Não tô achando o mesmo aqui, velho. Não tem fove, velho. Não tem fove, velho. Não tem fove, não tem fove. Não tem nada aqui, velho. Ai, eu vou morrer. Garrei aqui, eu garrei aqui. Ai. Ah, fi. Vai pra vala, babanegra. Tem a um me prendendo ali, velho. Preciso de vida, velho. Não tem cara aí, costa. Que é? Tem o cara aqui, ó. Eu preciso de vida, TG. Mano, eu vou muito ruim na primeira pessoa. Tem vida aqui também. É estranho, né, velho. É estranho. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Lá em cima, lá em cima. Ah, tá todo mundo inteiro aqui, mano. Ah, tem medo de estar tudo ali, mano. Eu tinha aparecido no mapa. Depois chega, aparece todo mundo. Fica porra, viu. Ai. Filha da mãe. Ah, mano. Não consegui matar ninguém do negócio, velho. Tem vida do crime e invadimos o laboratório. Cadê? Invadimos o laboratório. Ah, mano da foto. Me dá um lugar bom ali, tá ligado? Edito. Bomba. Ah, eu tô só com 12, mano. Doze que ele toca. Ah, que isso? Que isso? Chapa que não morreu. Não, essa miséria. O DRPG no mapa aí, hein. Se matou, miséria. Ah, eu te matei? Matou. Como assim, mano? É que você morreu no mínimo tempo, tá ligado? Ah. O que aconteceu? O que aconteceu aqui, velho? Que que é isso, TG? Ai, ó. Você viu? O que aconteceu? Caraca, moleque. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. O que é isso? Nossa senhora. Calou da bagacinha. É a Snipe. Nada que mata, mata, reta, entende. Só nada que é pistola. C.J. ali, ó. Vai no meio Snipe também. Ó, ó. Está louco, ó. Está morrendo, está morrendo, está morrendo. Tão subindo aqui na base, estão subindo aqui na base, hein? Eu achei que você estava covarde em cima da base de Snipe. Eu acho que está em cima da base de... De bazuca, né? Nem Snipe, não. Estão subindo aqui na base, hein? Caraca. Cuidado aí, galera. Cuidado aí, guerreiros. Toma DM lá. Toma DM lá. Cuidado aí, guerreiros. Toma DM lá. Ah, velho. O que é esse cara aqui? Eduardo roubou meu SBG, velho. Calma, na moral. Eu quero a detonadora. Galera, eu peguei uma coisinha boa para ele. Caçando as caras. Estou até sequência de morte aqui. Para nós. Ele está me empregando bala aqui. É isso, a base negra. Oi? A base já fechou para nós. É, vou soltar aqui. Não vai, não vai. Eu acho matada a ser impossível. um bicho, vele. Ah, velho, olha o bicho, velho. Aê! Aê! Yosta quem vive em matar alguém. Waldoctionarial da�� MI closer x2 dele! Muitoemor讲ona muito. Tá tipo é? Entre isso, mano. Tem um monte aqui na minha direita aqui, galera. Ei, subindo na base, subindo na base, subindo na base! Eu não tô conseguindo recarregar, mano Matei, Duque Matei, Duque Nossa, o que foi isso, Alisson? Poxa, rapaz Eita, Duque Rd A base virou deles Rd, você tem uma coisa pra falar, mano Não sei de nada Mata ele Cadê o InGames, voltou aí? É, quem votei Quem votei? InGames Meu Deus do Isaac Falei errado Falei errado Eu avisei Não, não é, sabe, é pra você sair do serviço Porque a gente tá te esperando Ainda mais o S TG? Foi mal, foi mal, na próxima TG Não faz isso Eu deixei um presente aí É de verdade, tá ligado? Porra, velho, não pode respirar agora Aí, ó, o outro já tá chorando Também é divertência Caraca, é melhor ir trabalhar numa empresa Naureca, pra mim você é um covarde Ah, mas Se for pra uma empresa Ela vai ser a mesma coisa Aí, fodeu Vai ser até pior Tu nunca trabalhou na tua vida, TG? Toddy já não tá em casa Nunca trabalhou na sua vida Ele falou que você nunca trabalhou na sua vida Pula, não vi Deu bugado aqui Deu bugado aqui Deu bugado aqui Apá, eu nunca vi um cara tão bugado igual o RD agora, viu? Você viu? Ah, não, só foi que eu nunca viu, né? Ô, RD, aparece aqui Tem duas rodadas que não matam ninguém Quando eu tiver eu te matou Cadê? Cadê tu? Tá camperando de novo? Cadê? Tchau, TJ Ele deixou o saco Ah, velho, colé, mano Colé, ô, Chapak Colé, mano Para que dá parada Só lança-granada tá bom, velho Só lança-granada tá bom, Chapak Não tem necessidade dessas coisas não Tô de 12, velho Que desgrava Que isso, Chapak Nossa, foi pra acertar o Horace Que isso, Chapak Meu Deus do céu Mano, a vida tem que ser vivida conforme você vive Ah, achei que você me matava toda hora Ah, velho Vai te lascar Doido Tava na mira, doidão Caramba, mano, a moral Nossa, a mata explosiva é um bicho, velho Ah, velho Ah, velho É a moral, viado Deixa eu tirar ela também, velho Não vou deixar não, viado Ah, tá junto, velho Que isso Olha lá, já tem uma cabeça de sei lá o que ali na frente aqui, ó Ai, cara, que susto Maureka tá aqui, vai Meu Deus do céu, maureka tá aqui Maureka tá aqui, mano Cuidado com o maureka, velho A gente vai pro outro lado, não tem bala aqui, mano Ai, cara, o que tá explodindo aqui, pô? Na bomba, Maureka Eu não Que isso, velho Na bomba, TG Uau, não tem bala na arma Tchau, Duque Tchau Isso Você cometeu Que? Como que eu cometeu suicídio? Eu tava com C4 no meu irmão Ciro, não é bem bom, velho Ah Tem essa agora, né? Caraca, que viagem, mano Tu chega aí não, Duque? Tá pegando a parede Aê, tem que entrar Hum, você num banqueiro Ah, viagem, tô Ai, merda Cadê o Alice? Tem uma aí não, TG? Ali está a camper, ali está a camper Não, faz não, viado Faz não, viado Manda aí Agora o TG, só tava o corpo dele ali, tirado Cadê o Chapax? Bota a cara Cadê o Santos? Caraca, é o TG ali, viado, ó Alô, eu tava matando a RD, viado Faz não, viado Faz não, eu tava matando a RD Os caras dominou o bagulho Cadê? 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 Ixi, já era, já era Dominou, dominou, a base é nossa agora Eita, cara, agora fodeu Agora fodeu, ai, me suicidei, velho É isso, TG Eu fui tacar, pegou no corrimão, viado O bagulho Atrasado Eita, mano, tem gente aqui ainda Ah, tá aqui embaixo Tem gente que subiram aí, viado, na base Subiram na base, subiram na base Mataram Mano, na moral Eu acho que Eu acho que não tem nada disso não De dominar, viado, porque eu nasci aqui embaixo Nasci lá na base Não tem, não tem, não tem Não ganhou, não ganhou Todos ganharam, mano Quem ganhar, eu ganhei junto Quem ganhar, eu ganhei também, doidão Quem disse? Oxe, eu tô fudendo Ainda dá tempo pra matar os chapaques, né? Pô, tô tremendo, tô fudu aqui Ficou pra matar o maranque Ah, moleque Ah, moleque Tchau 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 Tchau